Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, com método à Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. Você não conhece ainda? Então é um convidado especial para ficar nesse vídeo, depois fazer todo um caminho aqui dentro do canal, onde você vai poder fazer o passo a passo. Muita gente que faz cursos para que você possa conhecer a Palavra, e isso tudo é bom, mas aqui não é um curso, é um caminho juntos de conhecimento e estudo da Palavra de Deus, um método simples, qualquer pessoa pode fazer e tem frutos maravilhosos para nossas vidas. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 até o versículo 10a. Com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento, nem poupou o mundo antigo, mas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas oito pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça, e se, como exemplo do que havia de sobreviver aos ímpios, condenou à destruição as cidades de Sodoma e Goborra, reduzindo-as a cinzas, enquanto livrou o justo Ló, deprimido com o comportamento dissoluto daqueles perversos, porque esse justo que morava entre eles afligia diariamente a sua alma justa com as obras iníquas que havia, que via e ouvia, é certamente porque o Senhor sabe liberar, libertar os piedosos da provação e reservar aos injustos, sob castigo, à espera do julgamento. Sobretudo, aqueles que seguem a carne, entregam-se às paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não despreze a autoridade de Deus. É o estudo de hoje. Esse título foi o que dei. É o que Deus está falando comigo. Por quê? Deus não poupou os anjos caídos. Então, quem são os demônios? São anjos caídos. Deus era alguém, isso eu posso dizer porque eles têm uma identidade, são um ser, um ser angelical, ou seja, tem uma identidade angelical. Era alguém que conheceu Deus, viu Deus face a face, E mesmo assim, escolheu não servi-lo. Com todo o conhecimento possível para um anjo, que é muito superior, muito superior ao nosso, ele disse, não sirvo. Começou com Satanás, com Lúcifer e outros seduzidos por ele foram atrás. Aí você poderia dizer, não, mas Deus é amor, misericórdia, mas Deus deu essa liberdade. Deus deu essa liberdade. E por quê? Porque não tem como amar sem ser livre. Amor não se obriga. Deus podia fazer todo mundo amá-lo. Claro que podia. Mas não podia. Fala, nossa, pode ou não pode? Não. Amar não. Ah, mas a pessoa está ali com amor. Só que o amor exige liberdade. E eu preciso ter a minha liberdade completa para dizer que amo alguém. E para, de fato, dar passos de amor. Fazer gestos de amor. Isso precisa sair de dentro de mim. Isso não pode estar influenciado por outras realidades, sentimentos. Mesmo a dor, mesmo a doença, mesmo a fadiga, mesmo o cansaço, mesmo a traição, mesmo essas realidades são superadas pelo amor. Só que nós não sabíamos amar. Nós tínhamos que apenas obedecer. Só que a gente não conseguiu obedecer. E porque a gente não conseguiu obedecer, a gente não conseguiu dar um passo de amor. Bastava permanecer na obediência a Deus para a gente mostrar que eu amava. Por quanto tempo nós amamos a Deus, nós, humanidade? Por um pouquinho de tempo. Só tinha duas pessoas para amar Deus. E elas se mantiveram por enquanto. Até que Satanás veio e contou uma mentira para Eva. E Eva não escolheu mais amar a Deus. E Adão também não escolheu mais amar a Deus. Porque acreditou na mentira. E duvidou de Deus. Ah, Deus não é tão bom assim porque escondeu isso da gente. O negócio é tão bom para a gente ser Deus que nem Ele. Por causa de uma decisão, nós deixamos de amar. Tem que ser por uma decisão para a gente amar. Senão não vai ter amor. Por isso que, ah, Deus não poupou. Não poupou. Ele lançou eles no inferno. Só que também não vai poupar a gente. Como não poupou no tempo de Moisés, como de Noé, como não poupou Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam decididas pela maldade. E não pelo amor. Era para amar a Deus. E elas odiaram a Deus. E blasfemavam. E achavam que nada ia acontecer. Mas aconteceu. E aqui eles estão dizendo que não tem jeito. Vai ser assim mesmo. Noé, que era arauto da justiça, Lote que vivia deprimido por causa do comportamento dos outros. Deus não poupou. Deus não poupou esse povo. Então a gente precisa também prestar atenção. Por quê? O que... O que fará com que Deus me poupa? Se eu continuar ou se eu agir como esses infiéis? Nossa, Deus não teve misericórdia. Será que Deus não está tendo misericórdia? Ele que enviou o seu Filho para dar a vida por nós. E mesmo nós sabendo disso, ainda continuamos na mesma. Nossa, nós é que não somos gratos. E aí, ele vai dizer no versículo 9. É certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos sob castigo à espera do julgamento. Por que Deus não poupou? Porque Deus faz justiça. E quando Ele faz justiça? Deus faz justiça quando Ele quer. Quando Ele quer. Então, se muita coisa injusta ainda acontece e Deus permite, é porque Ele está usando de paciência. E São Pedro mesmo vai falar disso. São Pedro mesmo vai falar disso. Mas, gente, tem um limite. Vai chegar uma hora em que Deus não vai mais tolerar injustiça. Nem de maneira particular de minha parte, nem de maneira geral. Então, virá o julgamento. Então, eu preciso considerar a autoridade de Deus e não posso desprezá-la. não posso querer que Deus faça o que eu acho que Ele deve fazer. Não. Eu que preciso me converter. Eu que preciso mudar de vida. Eu é que preciso fazer a vontade de Deus, implorando misericórdia, porque já errei demais. Já errei muito. Já errei muito. Enquanto você já errou, não precisa falar. Mas, seja na sua visão, nas suas contas, muito ou pouco, nós precisamos saber que um dia virá o julgamento de Deus. Vamos anotar no nosso diário. Tem aqui princípios eternos. Todo esse trecho são princípios eternos. Todo esse trecho. E é necessário que nós estejamos atentos a tudo isso e anotemos no nosso caderno. Por quê? Porque isso aqui não vai mudar. É uma verdade a respeito do reino dos céus. Anota também com a mensagem de Deus para você hoje. E como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e o comentário, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira? Um método, a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Habib? Pois bem, espero que você possa realmente trabalhar conosco na Palavra de Deus todos os dias e entender por que é princípio eterno, por que é promessa, por que é ordem, com mais tranquilidade e fazer o plano de leitura do jeitinho que o Padre Jonas nos ensina. Não esqueça de deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo, porque tem gente que com certeza vai precisar. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Música 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 Música